Marco Aurélio, morto em 180 d.C. Seu nascimento foi em 26 de abril de 121 d.C. em Roma, Itália, Império Romano, e sua morte se deu em 17 de março de 180 d.C. aos 58 anos, vindo Bona ou Cirmio, Panania, Império Romano. Marco Aurélio foi o imperador romano de 161 d.C. até sua morte. Era filho de Domícia Lucila e do pretor Marcoânio Vero, sobrinho do imperador Adriano. Seu pai morreu quando tinha 3 anos e ele foi criado por sua mãe e avô. Adriano adotou Antonino Pio, tio de Marco Aurélio, como novo herdeiro em 138. Antonino, por sua vez, adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero, filho de Hélio. Adriano morreu no mesmo ano e Antonino tornou-se o imperador. Marco Aurélio, agora como herdeiro do trono, estudou grego e latim com tutores como Herodes Ático e Marco Cornélio Frontão. Ele se casou com Faustina, a jovem, a única filha de Antonino Pio, em 145 d.C., com quem teve pelo menos 14 filhos.